Segue o nosso jornal para trazer uma ação interessante, bonita, né? Enquanto tem gente que se preocupa em destruir os outros, destruir a sociedade, de ocupar cargo público para defender bandido, tem gente que faz uma ação diferente. Tem uma ação na cidade de Santos que eu gosto muito de falar dela. É a Ação do Coração. Ela está completando 12 anos. Teve diversas atrações e doação de alimentos. Aconteceu tudo na Praça Mauá, em Santos, nesse domingo. O Tiago vai trazer o relato do que aconteceu nessa 12ª edição da Ação do Coração. Exato. Essa 12ª edição aconteceu na Ação do Coração, lá na Praça Mauá, em Santos. E teve uma iniciativa que arrecadou bastante alimentos. Olha pela foto que bonita aí. Muito linda. Olha de uma foto aérea, né? Foi arrecadado muitos alimentos não perecíveis. Também roupas, brinquedos e os corações confeccionados em tecido para doação em comunidades em situação vulnerável. Em toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira e núcleos ainda de 8 estados. Na Ação do Coração, ela foi idealizada por familiares e também por amigos para homenagear o ator e diretor Santista Eduardo Furchini, que morreu em 2011, aos 38 anos. O tema da edição deste ano foi Viva Plenamente o Dom da Vida com o Amor, né? Esse é o tema. Viva Plenamente o Dom da Vida com o Amor, com foco na saúde mental. Olha que belíssimas imagens. Muito bonito mesmo, né? A 12ª edição já desse evento. Depois até tem uma caminhada do coração no final, que é organizada saindo lá da Praça Mauá, indo até o Valongo. Muito bonito no local lá. Teve um ato interreligioso, paz no coração. Bacana. Essa iniciativa é muito bonita e movimenta a cidade de Santos. A Coração, 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 a